Loqueta Music, os melhores lançamentos Fiz na combiçada onde passa Vai da xereca pra mim que eu to de glock e rajada Na hora da minha atenção ontem eu fico safada E vem devagarinho jogando a tcheca na minha cama Toda princesinha descendo pra quebra É hoje que eles vão disputar minha boneca Princesa toda loirinha Carrego uma magia Eu sou a dona da buceta rosadinha Eu sou a dona da buceta rosadinha Eu sou a dona da buceta rosadinha Ela, ela, ela que é só prazer em novo Passar falta que é perigo Pede pra sentar por cima Pra gozar junto todo comigo Sem ter hora pra acabar Hoje eu te deixo toda praça O salseiro começou e não visando a voz Fode por cetinha grimenosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha grimenosa na piroca bela Fode por cetinha grimenosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha grimenosa Fode por piranha Fode por cetinha grimenosa Renando meite Barulho, barulho da sabelinha Na cachorro Eu sou a dona da buceta rosadinha Do jeitinho que tu gosta, hein, mãe Fala que quer dar pra mim Mas na hora apagada, hein, louca Se eu te pego, eu te explano Porque eu sei que der pra churra Conhecida cafetina com biçada Onde passa? Vai da xereca pra mim que eu tô de glock rajada Na hora da minha tensão, a um teu buco safada Aí vem devagar eu jogando a tcheca na minha cama Roda toda princesinha Descendo pra quebra É hoje que eles vão disputar minha boneca Princesa toda loirinha Carrego uma magia Eu sou a dona da buceta rosadinha Eu sou a dona da buceta rosadinha Eu sou a dona da buceta rosadinha Ela, ela, ela quer só pra ser em dupla A safada quer perigo Pede pra sentar por cima Pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar Hoje eu te deixo toda frosa Só o selo começou e não vencendo a voz Pode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca bela Pode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Pode ir pra piranha Pode bucetinha criminosa Renano, eu sou a dona da buceta rosadinha Pela, eu sou a dona da buceta rosadinha Obrigado.